Olá pessoal, meu nome é Débora Rodrigues. Hoje nós estamos iniciando a nossa primeira aula da Educar em Casa de Língua Portuguesa para o oitavo ano. O assunto que nós veremos hoje é uma breve revisão sobre classes gramaticais. O que são classes gramaticais? As classes gramaticais e por que estudar classes gramaticais? Imagine que a gente tem um carro e esse carro é composto por milhares de peças. Essas peças se unem para desempenhar uma determinada função. Assim, quem quiser entender o funcionamento desse automóvel deve primeiro estudar peça por peça e depois conseguir entender a função que cada peça desempenha naquele carro, o grupo de peças desempenha naquele carro. A mesma coisa é a língua portuguesa. Ela é formada por palavras de tipos diferentes que se agrupam para desempenhar uma determinada função. A esses tipos de palavras nós chamamos de classes gramaticais e ao estudo dessas classes nós chamamos de morfologia. E ao estudo da função que essas palavras vão desempenhar em uma frase, chamamos de sintaxe. O que nós veremos hoje aqui é um pouco da morfologia, das classes gramaticais, que é como são chamados os grupos de palavras isoladamente, de acordo com a sua característica na língua portuguesa. Quais são os tipos de classes gramaticais? Nós temos as classes gramaticais variáveis e as invariáveis, como por exemplo aqui, homem bonito, mulheres bonitas, cheguei cedo e chegamos cedo. Nós temos aqui no caso do adjetivo, que ela é uma classe gramatical variável, porque ela pode variar em gênero e em número e temos aqui no caso cedo, que é um advérbio, que ele não varia nem gênero nem número, ele não concorda, então é uma invariável. As classes gramaticais variáveis são verbo, adjetivo, substantivo, artigo, numeral e pronome. E as classes gramaticais invariáveis são a preposição, a interjeição, a conjunção e o advérbio. No caso do substantivo, o que vem a ser o substantivo? Substantivo são os nomes de coisas, ou seja, serve para designar seres, atos, conceitos e nomes. Como por exemplo, pessoas, nós temos aqui menino, Fernando, animais, galinha, cachorro, coisas, balde, panela, lugares, Goiás, avenida, Recife, ações, correria, ultrapassagem e qualidades, como beleza, timidez. E a classificação, o substantivo podem ser classificados em substantivo próprio, que vai indicar um ser único, como no exemplo aqui, Brasil, João. Um substantivo comum, qualquer um pode ser o motorista, como por exemplo, o motorista, é um substantivo comum. Substantivo primitivo é aquele que não provém de uma outra palavra, por exemplo, barba é um substantivo primitivo, dele deriva outras palavras, mas ele não deriva de nenhuma outra palavra. Substantivo derivado, que provém de uma outra palavra, como acabei de dizer, barbeiro, que provém do substantivo primitivo, barba. Substantivo composto, que é formado por, de duas ou mais palavras, como no exemplo, couve-flor, guarda-roupa, entre outros. Substantivo abstrato, que vai indicar uma qualidade, um sentimento, uma ação, um estado, como beleza. Nós não apalpamos, não pegamos um substantivo abstrato, ele não é concreto. Substantivo coletivo, que indica um grupo de seres de mesma espécie, mesmo no singular, como por exemplo, time, de futebol, ramalhete, de flores, alcatéia, de lobos. Os substantivos uniformes, eles podem ser os epicenos, como o peixe, a cobra, macho e fêmea, ou seja, o feminino, ele só é determinado pela palavra macho e fêmea. Comum de dois gêneros, como o dentista e a dentista, o que vai diferenciar o gênero aí, no caso é o artigo, antes do substantivo. O sobre comum, no caso a criança, que serve tanto para o masculino, quanto para o feminino. E os gêneros vacilantes, que são palavras masculinas, como por exemplo, o apêndice, o sósia. E são palavras femininas, como a alface, a cal e a couve. Temos também dois gêneros e dois significados, como por exemplo, o caixa, quando ele vem com um artigo no masculino, ele tem um significado, que é o caixa, no caso a pessoa que trabalha no banco, ele é o caixa, ou que trabalha no supermercado, é o caixa. Já no caso a caixa, é a caixa, quando a gente fala de objeto. O guia e a guia também, no caso o guia é alguém que guia, um guia turístico, e a guia pode ser uma bula, uma receita. A grama e o grama, a gente tem a grama de mato, de jardim, e o grama de quilo. Os substantivos biformes possuem duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Exemplo, gato para o masculino e gata para o feminino, mestre para o masculino e mestra para o feminino. Eu mudo apenas a vogal no final da palavra. O adjetivo. O adjetivo é a palavra que vai se relacionar com o substantivo. Nós dizemos agora que o substantivo vem dar nome aos seres e o adjetivo vem para se relacionar com esse substantivo e vai atribuir ao substantivo qualidades e características. Como no exemplo, a gente tem aqui o substantivo mulher e eu posso atribuí-lo uma qualidade. Linda, alta, magra, olhos azuis, verdes, homem legal, mentiroso. Essa qualidade não precisa ser algo bom, pode ser uma característica ruim também. Classificação dos adjetivos. Os adjetivos podem ser classificados também como primitivos, que não derivam de outra palavra, como verde, feliz. Os derivados, que são formados a partir de palavras primitivas, como por exemplo, esverdeado, que vem de verde, infeliz, que vem de feliz. Simples, que apresentam apenas um radical, como brasileiro, verde, amarelo. Compostos, que apresentam mais de um radical, como verde anil, azul celeste, luso brasileiro. Os adjetivos pátria, que vão se referir a países, estados e cidades, como brasileiro, paranaense e curitibano. Os graus dos adjetivos. Os adjetivos, eles podem ser comparativo, de igualdade, superioridade e inferioridade. De igualdade, sou tão bonita quanto ela, tão quanto. De superioridade, sou mais bonita que ela, mais que. Inferioridade, ela é menos bonita do que eu, menos que. O adjetivo superlativo, ele pode ser também considerado como absoluto ou relativo. O absoluto analítico e absoluto sintético. No caso do absoluto analítico, a gente coloca assim na frase, ela é muito bonita. No absoluto sintético, ela é belíssima. No relativo de superioridade, ele pode ter o analítico e o sintético. No analítico fica, ela é a mais bonita de todas e no sintético, esta vila é a maior de todas. Relativo de inferioridade, ela é a menos bonita de todas nós. Vimos o substantivo, o adjetivo e agora o artigo. O que é o artigo? O artigo é aquela palavra que vai se colocar antes do substantivo, determinando e indicando seu gênero e número. O artigo, ele pode ser definido masculino e feminino. No caso, o masculino, plural, os. A feminino singular, as feminino plural. Como no exemplo, o menino, as meninas. E o artigo indefinido, um. Uns, masculino, singular e plural, uma e umas. Feminino, singular e plural. Como no exemplo, um menino e uma menina. Se a gente for perceber a diferença de sentido que pode dar um artigo definido e um indefinido, como na frase, o menino. Toda vez que eu coloco um artigo definido, eu determino quem é o meu substantivo na oração, na frase. Quem é o meu sujeito da frase? É o menino, não é qualquer menino. Mas quando eu falo um menino, é qualquer menino. Eu generalizo. Pode ser qualquer menino. Pronome. O pronome vai ser a palavra que é a palavra que substitui o nome ou que acompanha para tornar claro o seu significado. Como no exemplo, Maria foi ao cinema com Ana. Eu tenho aqui dois nomes, Maria e Ana. E aí, em seguida, eu coloco. Em seguida, elas passearam na praça. Eu tenho aqui elas, que é um pronome que está substituindo o nome. Que nome? Maria e Ana. Elas passearam na praça. E a classificação dos pronomes. Os pronomes podem ser pronomes pessoais que indicam as três pessoas do discurso, do caso reto, que é o eu, tu e ele. No oblíquo, mermi, comigo. E o tratamento, senhor e vossa majestade. Os pronomes possessivos que vão indicar posse em relação à pessoa do discurso, meu, teu, nosso, vosso. E os pronomes demonstrativos que vão indicar o lugar ou a posição dos seres em relação à pessoa do discurso. Como, por exemplo, a primeira pessoa do discurso, este, quando eu tenho aqui, eu estou com o objeto na mão, eu falo este aqui, está próximo à pessoa de quem fala. Esse ali, está um pouco distante da pessoa de quem fala. E aquele lá, está mais distante da pessoa do discurso que fala. Classificação do pronome. Os pronomes relativos representam uma oração, os nomes mencionados na oração anterior. O livro que comprei. Eu tenho um pronome relativo e ele faz uma menção, uma referência ao nome que foi falado anteriormente. No caso, o livro que comprei. Que, o livro. Pronomes indefinidos. Quem espera sempre alcança. A gente já tem aqui quem e não define a quem esse nome está substituindo. E os pronomes interrogativos. O que você comprou? Serve sempre para fazer uma pergunta, como já diz o próprio nome, pronome interrogativo. Temos também o numeral. O numeral é a palavra que designa os números ou sua ordem de sucessão, como um, dois, três, primeiro, segundo, duplo ou triplo. O verbo. Que é a palavra que expressa uma ação, estado ou fenômenos. A classe gramatical mais rica em variação de formas é o verbo. Como um exemplo, eu cantarei muitas vezes aqui. No caso aqui, o verbo cantarei está no indicativo no futuro do presente. Nós temos em relação ao verbo vários tempos e vários modos. Tem o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O advérbio. O advérbio é a classe de palavras invariáveis. Agora nós já saímos das palavras variáveis e entramos nas invariáveis. Que indicam circunstâncias diversas, como aqui, ontem, muito. Podem ser advérbios de tempo, de lugar, de finalidade, de conclusão. A classificação dos advérbios. Nós temos o de lugar, como aqui, ali atrás, de tempo, hoje, ontem, amanhã, de modo, bem, mal e devagar, de intensidade, muito, pouco, bastante, de negação, não, tão pouco, nunca, de afirmação, certamente, realmente, de dúvida, talvez, possivelmente, quiçá. Preposição. É uma palavra invariável que serve para ligar termos ou orações. Quando essa ligação acontece, normalmente, é uma subordinação do segundo termo em relação ao primeiro. No caso da preposição, a gente conhece na língua portuguesa como um termo de coesão. É um termo de ligação sempre entre uma oração e outra oração. Sempre uma frase e outra frase. Os tipos de preposição. Nós temos as preposições essenciais, que são as palavras que atuam exclusivamente com preposição. Elas não vão assumir outra forma a não ser de preposição. Como exemplo, a, ante, perante, após, com, contra, de, desde, em, entre e para. E as preposições acidentais, que são palavras de outras classes gramaticais, que podem atuar como preposição, em alguns casos. Como no exemplo, como, durante, segundo, mediante, a gente tem aqui o segundo numeral, como, conjunção. Então, em algumas vezes, elas podem assumir a função de uma preposição. A preposição, como já foi dito, ela é invariável. No entanto, pode unir-se a outras palavras e assim estabelecer uma concordância. Como no exemplo, por, o, eu posso colocar pelo, que é a junção de uma preposição com um artigo. A combinação, a preposição, ela não vai sofrer alteração. Preposição, a, mais artigos definidos, o, os, fica ao, o, aos. E a contração, que é quando a preposição vai sofrer alteração. Quando eu vou contrair ela, ela pode sofrer alguma alteração, que é no caso da preposição de, mais alguns artigos. Quando eu tenho de, mais o, eu tenho dó. De, mais os, dós. De, mais a, dá, de, mais um, dum. Eu sempre vou tirar, suprimir uma vogal, no caso do de, o i, o e, e coloco o ó. O, se for plural, o s. As relações semânticas, as preposições podem ter relações de destino, como irei para casa. O destino que irei é para casa. Modo, chegou em casa aos gritos. O modo, como chegou em casa, foi aos gritos. Lugar, vou ficar em casa. O lugar onde ficarei é em casa. Fim ou finalidade, vou ao médico para começar o tratamento. Ou seja, o objetivo de eu ir ao médico, a finalidade de eu ir ao médico é começar o tratamento. E a conjunção, que é mais um termo de coesão também, um termo de ligação. É uma palavra invariável, que vai ligar duas orações, duas palavras da mesma função em uma palavra. Os tipos de conjunção. As conjunções podem ser coordenativas, ligam palavras ou orações. As conjunções coordenativas, elas não estabelecem relação sintática em relação à oração secundária, a oração principal. Já as conjunções subordinativas vão inserir uma oração da outra, estabelecendo entre elas uma relação de dependência sintática. Ou seja, a oração secundária, ela é dependente sintaticamente em relação à oração principal. As conjunções coordenativas podem ser as aditivas, que vai estabelecer relação de adição e soma, como no caso, telefonei para ele e já dei seu recado. Comprei banana e maçã. Sempre adicionando alguma informação à frase. As adversativas, que estabelecem relação de oposição, contraste, como mas, porém, todavia. Como no exemplo, eu gostaria de ir à festa, mas estou doente. Eu queria ir à festa. No entanto, estou doente. Então, é um contraste. Alternativas, relação de separação e exclusão. As conjunções, geralmente, são ou, ou, ora, ora. Como no exemplo, ora estuda piano, ora estuda flauta. Uma hora estuda uma coisa, outra hora estuda outra. Sempre essa relação de alternância. As conclusivas, que vai estabelecer uma relação de conclusão. Logo, pois, portanto, por isso. Como no exemplo, estudou com disciplina, portanto, será aprovado. As explicativas, estabelece relação de justificativa. Como que, porque, pois. Como no exemplo, vamos embora, pois já é tarde. Então, justifica o motivo de ir embora. As conjunções subordinadas podem ser integrantes, causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, temporais, finais e proporcionais. Como no exemplo aqui, as causais. Como ela gritou, não disse nada. A causa dela ter gritado. João teimou como um burro. Comparação. Estudamos bastante a fim de que passassemos no vestibular. Final. Temos também a interjeição. A interjeição é uma palavra invariável que vai expressar o que se sente. Como um desejo. Oxalá, queira Deus. Uma dúvida. Hum, ora. Indignação. Oh, olha. Ordem. Silêncio. Basta. Repulsa. Ui, vaza. Fora. Surpresa. Caramba. Terror. Medo. Ui, credo. Quando a gente fala de interjeição, para a gente compreender que está falando da interjeição em si, tanto o sinal de pontuação como a exclamação, ela é importante aparecer como a expressão em que quem está falando, quem está pronunciando, conta bastante para saber qual desses tipos de mensagem se quer passar com aquela interjeição. Para a gente fixar o assunto, a gente vai resolver um exercíciozinho. Na primeira questão aqui nós temos. Sublinhe em cada palavra, em cada frase, a palavra que representa a classe gramatical identificada entre parênteses. Na primeira frase temos. Perto da janela havia um pequeno jardim. Vocês vão sublinhar o adjetivo dessa frase. Na letra B temos. Era estudante, porém já trabalhava. Vocês vão sublinhar a conjunção dessa frase. Na letra C. Quem não gosta de flores. Vocês vão sublinhar o substantivo dessa frase. E na letra D. Aquela flor cresce à beira dos riachos. Vocês vão sublinhar o pronome demonstrativo dessa frase. Na letra A. O adjetivo aqui é pequeno, porque eu estou dando uma característica aqui ao substantivo jardim. Na segunda, a conjunção é porém. Na terceira, o substantivo é flores, é um nome. E na letra D, o pronome demonstrativo, aquela, que é o pronome demonstrativo de terceira pessoa. Bem, hoje nós vimos quais são os tipos de palavras diferentes e que elas vão se agrupar para desempenhar uma determinada função. A essas palavras nós chamamos de classe gramatical, que nós vimos cada uma delas aqui, fizemos uma revisão de cada uma delas. Que podem ser variáveis, variando em gênero e número. E podem ser invariáveis, que elas não vão variar em gênero nem em número. Bom, essa foi a nossa aulinha de hoje. E até a próxima aula. Espero que tenham gostado. E até a próxima aula.